E, cara, eu tinha nas minhas costas a responsabilidade de mudar a história da minha família como um todo. Você entende isso? Eu me via como o cara que ia salvar a minha casa, cara. E isso era uma das coisas, assim, que era o meu porquê, né? O meu motivo muito forte, cara, que fazia continuar na parada. Mas também era uma pressão muito foda, tinha 17 anos, 18 anos, entende? Então, enfim, essa era a minha realidade. Na minha terceira tentativa, eu estava sem cursinho. Eu fiz a minha grade de estudos por dia. Quando eu começava a estudar de manhã, o que acontecia? A minha mãe, ela olhava crianças, assim, para ajudar na renda de casa, né, cara? Minha mãe é a típica mãe da família pobre brasileira. Essa mulher que costura, ela costurava, marria calçada, olhava criança, fazia brigadeiro. Pegava latinha de alumínio, pegava... Cara, você tem noção do que é isso, cara? Minha mãe, ela pegava fio de cobre, de energia, raspava, assim, em casa, para pesar naquela parada e vender para ganhar 10 reais. Essa é a minha realidade, cara. Enfim, então, durante o dia, cara, imagina a bagunça que era a minha casa, minha mãe era uma criança e tal, cara, meus irmãos mais velhos. Eu tenho dois irmãos mais velhos e meu irmão mais novo. Nesse ano, a minha irmã, que é o meu irmão mais novo, ela deve estar ouvindo aí. Cara, ela parou de estudar, ela teve depressão forte, assim, entende? Depressão fodida, cara. Aí, pô, a minha irmã estava com depressão, meus irmãos mais velhos, eles trabalhavam, eles trabalhavam de motoboy nessa época. E, cara, aquele, tipo assim, durante o dia, eu vim no funk no quarto, entende? Eu, na minha casa, não tinha uma mesa de estudos, assim. Eu não tinha uma sala, não tinha uma casa que eu podia ir, ligar a minha luz, pegar a minha postila e tal. Cara, eu tinha uma mesa na minha casa, inclusive a mesa que tem até hoje, que era uma bancadinha, assim, tipo aquelas mesas americanas, na parede. E durante o dia, aquilo ficava lotado de panela, assim, ó. Então, eu tinha que abrir os pacientes, as panelas. Se eu não quer pegar um caderno, assim, ó, e estudar física, química e tal, e aquelas vozes aumentavam na minha cabeça quando eu olhava praquilo, porque eu estudava durante o dia inteiro. Aí, quando chegava de noite, meu pai chegava, porra, alcoolizado, cara. Meu pai, ele é o córrego, tem problema com álcool. Então, durante o dia, ele, porra, um santo homem, trabalhava, tava com o pai. Então, poxa, chegava à noite, ele descarregava todas as suas frustrações na bebida, ele chegava bêbado, cara. E aí, era aquilo, aí começava a brigar com a minha mãe, que aí meu irmão entrava no meio, cara. E eu tô nessa preta, eu tô com um caderninho, assim, ó, tentando estudar as grandes navegações. Cara, aí que eu fiz, quase sucumbindo, eu pensei assim, mano, eu vou estudar lá no centro da cidade, que tem uma biblioteca. Porque aqui eu não tenho como estudar. E nisso na luta, cara, na dificuldade e tal, querendo parar, querendo desistir. Pô, aí eu falei, cara, eu vou estudar lá no centro da cidade, que tem uma biblioteca. Por quê? Quando você estuda, você estuda pela bibliografia, confere? É. Bibliografia e tal. Cara, eu não tinha um livro, cara. Eu não tinha um livro, não tinha acesso à internet, porque eu não tinha nada. Então, eu falei, pô, eu vou na biblioteca, vou estudar lá, porque antes eu ia, o pessoal não dava o livro e vinha estudar em casa. Só que assim não dava. Eu não podia pegar todos os livros. Enfim, cara, eu comecei, eu fiz essa epopeia. Falei, cara, eu vou lá pro centro da cidade, vou pegar uns 8, 9 quilômetros. E eu vou continuar a minha jornada lá, cara. Cara, como que era a minha rotina então, Cacau? Eu pegava a minha mochilinha, pô, eu partia pra biblioteca. Eu tinha aquele cartão de passe, cara, que foi um investimento, assim, que minha mãe fez em mim, que até eu podia fazer. Ela colocava o passe pra mim durante 30 dias, eram 30 passagens, e de volta. E me dava um real pra comer no restaurante popular que tinha lá no centro. Era essa a minha pegada. Cara, eu partia com aquela mochilinha, meu irmão, todos os sonhos dentro dela, e partia pro centro, pegava o busão, essa parada. Chegava na biblioteca, 8 e pouco da manhã, cara, e agradecia a Deus, assim, por estar naquele local e poder estudar em paz. Pegava meus livros, cara, e aí ali eu ia pensando, mano, no meu pai bêbado, na minha irmã depressão, naquelas brigas, naquela porra toda, e eu arregaçava de estudar até sangrar, mano. Chorava, assim, às vezes. Cara, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, não. Tinha muita dificuldade, não sozinho. Lendo, assim, tentando interpretar o que tava escrito e... Vambora!